Olha aí pessoal, estou fazendo um vídeo para vocês das montanhas produtivas de água marinha, turmalinas, urbilitas, aqui da nossa região, para vocês irem conhecendo, e a gente está descendo aqui as montanhas para vocês seguirem aí o caminho das pedras preciosas aí, né? Tem muita gente que gosta que a gente mostra como que é o dia a dia, e é isso aí, passou fogo aqui agora recentemente, queimou a nossa vegetação toda, do lado esquerdo aí, olha lá, está queimando ainda, né? Está tendo muita queimada, e aqui no garimpo não foi diferente não, mas vocês podem ver que a nossa vegetação é preservada, aqui nós só usamos material de eucalipto, que a gente planta ou compra de fora, mas a vegetação nossa é preservada 100%, aqui nós não podemos extrair nenhum tipo de madeira para que não venha prejudicar o meio ambiente. Olha aí pessoal, boa tarde, estamos aqui na mineração, mostrando para vocês aí o que é uma rocha de cristal, aqui foi um estouro de cristal, onde é extraído aqui cristais em abundância, na mineração chiá, são cristais que vão ser bombardeados para o comércio das gemas, e aqui estão os túneis, que são cavados, galerias aí para dentro, e aqui vocês têm os cristais ao vivo aí na parede do serviço, olha aqui, como que a gente retira, olha, mostrando assim para vocês, esse aqui é um cristal retirado agora, olha aí, beleza? se inscreva aí no nosso Tik Tok aí, para você receber informações vivas, diretamente dos garimpos. Bom dia pessoal aí do Tik Tok, estou fazendo aqui para vocês um vídeo mostrando uma rica produção de quartzo, aqui na região de São José da Safira, olha aí quantos cristais cristais produzidos na mineração chiá, esse aqui com o tom cor-de-rosa e é isso aí, é o que a gente está mostrando para vocês aí, são rochas de quartzo extraídas aqui na mineração de quartzo extraídas aqui na mineração chiá para vocês conhecerem aí como que são produzidos os materiais. E aqui nós temos um quartzo cor-de-rosa, olha, ok? São vídeos aí para o crescimento do conhecimento de vocês de casa. Pessoal do Tik Tok, bom dia, é o pastor mostrando aí para vocês mais uma área nossa de exploração. Aqui é uma caixa onde a gente retira turmalinas, né? Estamos aí no fim de semana, aqui está para risado o serviço, mas tudo correndo bem agora, já começa de novo na próxima semana. E é um grande serviço onde nós estamos mostrando para vocês aqui na mineração chiá, túnel da gameleira. Se inscreve aí no nosso Tik Tok, faça o seu comentário, deixa aí o seu like e nos assista aí com o canal Gilberto Gil Garimpa. Um abraço a todos vocês e essa aqui é uma linha, aqui é um caldeirão, o local onde a gente retira as turmalinas azuis. Valeu! Olha aí pessoal, aqui é uma base para produção, que eu estou mostrando para vocês os cativos da turmalina preta, que é um caulim, ó. É uma base, entre aspas, macia, porque não precisa de explosivo. As malacachetas, o quartzo, o óxido de ferro e aí a base do cristal, onde aqui foi produzida uma linda peça. Que logo após esse vídeo vocês vão ver a foto dela, como que ela ficou bonita, ok? Se inscreve aí no nosso Tik Tok, Gilberto Gil Garimpo, nos siga, para você ter as grandes informações dos melhores garimpos do Brasil. Sempre estamos filmando o Brasil de norte a sul para você acompanhar. Um grande abraço. Olha aí pessoal, boa tarde, estamos aqui na mineração, mostrando para vocês aí o que é uma rocha de cristal. Aqui foi um estouro de cristal, onde é extraído aqui cristais em abundância, tá? Na mineração Chiá. São cristais que vão ser bombardeados para o comércio das gemas, né? E aqui estão os túneis, ó, que são cavados, galerias aí para dentro. E aqui vocês têm os cristais ao vivo aí, ó, na parede do serviço. Olha aqui, ó, como que a gente retira, ó. Mostrando assim para vocês, ó. Esse aqui é um cristal retirado agora. Olha aí. Beleza? Se inscreva aí no nosso TikTok aí para você receber informações vivas, diretamente dos garimpos. Pessoal, estou fazendo um vídeo aqui para vocês. A gente está saindo aqui do túnel muito importante aqui da lava do Chiá. Vocês podem ver a boca do túnel está lá fora. E aqui para dentro, ó, ainda tem muito túnel para poder passar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é com relação à água. Observa que o caminho que a gente está passando aqui, a água está toda direcionada no canto. Ou seja, evita o pisoteio dentro da água que sai sozinha. E antes disso, pessoal, já quero pedir, por favor, dá uma inscrita aí no nosso canal. Se inscreve aí, assina o canal, bate aí o sininho para você ser um participante aqui do nosso canal. E eu quero mostrar para vocês ali fora um trabalho profissional feito aqui para não sujar as águas. Tá? A gente não pode trabalhar sujando as águas. Então, aqui, ó, o canal está indo, a gente está indo andando. Não estamos pisando na água. A água está toda decantada, sozinha, né? E não vai contaminar o leito do rio, que passa bem aqui do lado de fora do serviço. Ok? E também a terra não cai na água. A terra passa por cima aqui na vagoneta, ó. Essa vagoneta, ela é puxada pelo trilho. O caminhão, ele fica aqui fora, estacionado, ó. Aqui está a tomada do guincho. O cabo de força, né? Que é engatado na vagoneta. Aí, ó. E lá de cima, lá em cima, fica o guincho. Certo? E aqui, a vagoneta sobe, atravessa a água. Igual vocês podem ver aqui, ó. Água limpa, ó. Olha aí, ó. Não se suja a água. A água sempre limpa. Dos dois lados, ó. A água limpa. Está vendo aí? Não contamina. Ó. Hã? É. Tem até uma florzinha aqui na lateral, né, irmão? Mostra a qualidade da água, né? A pureza. É. E não tem nenhum problema aqui. Não tem contaminação, né? Não tem contaminação. Tem a horta aqui do lado também, ó. Que é plantada bem junto à água aqui. O consumo humano. Não tem problema nenhum. E o caminhão aí já carregado. Carregado que vai levar a terra para a área do empilhamento, né? Autorizado aí pelo órgão competente. Não pode jogar terra em qualquer lugar. Tem que ter uma área de empilhamento estéreo. Ok? Está aí uma das vagonetas. Está aí fora aí, ó. Irmão, e aí? Você imaginava que fosse assim, garimpar? Não, não. A ideia que a gente tem quando a gente não conhece é que o cara com a bateia, garimpando ali, ouro, pedra. Não tem essa ideia dessa estrutura toda por trás. É. Tem um garimpo, né? Aham. E olha, tudo dentro das normas que são necessárias. Ok, gente? Então é isso aí. Um abraço do pastor Gilberto. Deixa o seu like, compartilha. Foi um prazer fazer essa filmagem para vocês. Essa terra que está aqui depois, ela é toda tirada, jogada para cima do caminhão também. Tá? Olha aí, ó. Já cai ali e já vai embora a terra para a área do estéreo. Olha, a água do córrego continua cristalina. Olha aí, ó. Parece brincadeira, mas é verdade, né, irmão? A gente está mostrando aí, ó. Sem contaminação ao meio ambiente em nada. Ok? Um abraço para todos vocês aí. E até o nosso próximo vídeo. Ó, pessoal, não desmate. Preserva a natureza. Tá? Deixa crescer as árvores. Se você for precisar de trabalho dentro do seu túnel, compra eucalipto. Pega aí e compra eucalipto para você não ter problema. Compra eucalipto devidamente plantado, devidamente cortado, para você não ter problema com o meio ambiente. Um abraço para todos, até a nossa próxima filmagem aí e que Deus nos abençoe. Amém? Manda um alô aí para a turma lá do Fortaleza. É, turma do Ceará. Um abraço a todos e eu indico o curso de garimpo com o pastor Gilberto Gil, garimpo.com. E o de lapidação também, que é qualidade pura. Ok. Valeu, pessoal. Um abração.